Olá, tudo bem com você? Eu sou Gerson Moreira, sou autor do livro Perseguidos, um livro que tem tido uma ótima aceitação entre os leitores e neste vídeo eu quero falar com você sobre uma proposta de um médico francês de fazer o tratamento do vírus dessa pandemia no continente africano. Como já dizia a cantora Elsa Soares, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Fica aí, já volto só um dois segundinho depois da vinheta. E aí, o que você acha dessa proposta deste racista francês, deste médico racista de fazer de cobaia pessoas de cor, os pretos do continente africano para descobrir a cura e poder assim, venho de lá, mundo afora? O que você acha desta mentalidade de pegar ser humano? Uma pergunta melhor, o que você acha de pegar animais e fazer de cobaia, como ratos e macacos? Se você fica indignado com isso, imagine então pegar pessoas, ser humanos e fazer de cobaia. E essa proposta deste francês não é fazer qualquer pessoa de cobaia, é fazer o continente africano de cobaia, é fazer com que pessoas que morem lá sejam usadas como cobaia de laboratórios. Sabe por que ele deu essa proposta? Porque eles falam que lá eles são pobres, que lá eles não têm dinheiro, eles não usam máscara, eles não têm condições, então, ou seja, lá é mais fácil deles pegarem e fazerem as pessoas de cobaia. É uma proposta muito revoltante, gente, não dá para, nesses dias, ver pessoas ainda sugerindo uma coisa dessa, sabe, uma falta de humanidade neste tamanho, nesses tempos, onde o mundo todo está passando por essa, sabe, por essa comoção mundial. E o pior, gente, olha só, eu quero dizer uma coisa com vocês, como é que vai ser esse tratamento? Vocês sabem que cobaia de laboratório, vocês acham que isso é uma coisa nova? Vou te falar uma coisa. No ano de 1943, se eu não me falo a memória, no estado de Alabama, nos Estados Unidos, também teve, acho que, um trabalho desses, de laboratório, de tratamento, não foi bem o tratamento, foi uma pesquisa sobre a doença de sífilis. Pegaram 400 pessoas que tinham a doença. E, nessa pesquisa, o que eles fizeram? Eles viram a evolução da doença. Como nessa pandemia, como é que vai ser o tratamento? Como é que vai ser a situação? Eles vão tratar, não vão tratar? Eles vão ver a evolução? Eles vão ver como que a pessoa vai reagir depois de tanto tempo sem tratamento, ou com tratamento depois de tantas horas? Ou seja, são várias maneiras, são diversas situações que eles têm que experimentar para saber como que é a evolução, como que se comporta a doença. E, como nessa questão que eles querem fazer na África, foi feita nos Estados Unidos, com esse tratamento de sífilis. Eles deixaram as pessoas morrerem para ver a evolução da doença. 400 pessoas morreram para eles verem a evolução, como que é a doença, etc. E eu te pergunto, você sabe quantas dessas pessoas eram de cor branca? Nenhuma sequer. Todas de cor pretas. Todas. Todas elas. E vem falar para mim que não é racismo. E vem falar para mim que agora fazer a África de laboratório não é racismo. E vem dizer para mim que isso é uma coisa normal. Eu quero saber qual é a sua opinião sobre essa proposta desse médico francês de fazer a África como um laboratório. Eu sei de uma coisa. Que quando ele deu essa proposta, Samuel e Eto'o e Rodolfo Guibá ficaram revoltadíssimos. Muito revoltados com essa proposta. Dizendo, como assim? A África agora virou cobaia do mundo? Somos descartáveis? Não temos valor? Como diz a Alza Soares, a carne mais barata do mercado é a carne negra? Eu quero saber o que você tem a dizer, o que você acha desta proposta deste médico racista. Deixa seus comentários aí embaixo que eu quero ler, que eu quero saber. Se você chegou aqui neste canal e você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Já clica aí também no sininho para que você possa ser notificado todas as vezes em que eu vim postar o vídeo. Também já curte esse vídeo e compartilhe. E este vídeo é muito sério porque, neste momento, pessoas estão morrendo e tem classe. Ou seja, os idosos são muito desafetados. E agora eles querem pegar os pretos e fazer de cobaia. Eu vou deixar aqui em cima, no card, a inscrição deste vídeo que eu falo sobre a exterminação mundial dos idosos. Valeu. Muito obrigado por você ter me decidido até aqui e até o próximo.